o opa tudo bem como é que vocês estão maravilha eu aqui hoje tenho um 2014 audi a8 l e eu falo audi porque aqui se chama assim audi é o nome do meu irmão tá bom esse carro vale 87 mil e 600 dólares ele vai vender aqui no leilão com média de 41 a 42 mil tá bom ele é o meu drive de começar aqui do começo 16 meses na cidade tem que colocar gasolina premium tá bom não pode colocar regular quatro portas ceden ou eo drive ou seja 44 4.0 litros oito cilindros turbo legal 2014 448 velocidades oito cilindros 26 milhas por galão na rodovia legal cheguei no anúncio que não se você consegue por 45 46 tá bom então então o george esse carro que deve ser muito louco cara muito louco 420 cavalos de força o que comentar lá dentro rapidinho de pagar o volume aqui e 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 é e e e porque não quero ter problema com o youtube de música abaixar o vento que um pouco x2 o x1 o x2 o x2 a x2 o veículo vai separar depois finalizaremos Yangerry todo 5 taped a cada vez que não recebe nada esse carro linda fazeiro Ok, aqui tem o lado do motorista e o lado do passageiro, que ele desliga, baixar os dois, viu, é bacana que você pode escolher aqui ó, o motorista e o passageiro, e também tem os bancos que esfriam, com o ventilador nos bancos, e também tem aquecimento nos bancos, daí você pode, do lado do passageiro, já pode escolher a sua temperatura, tá bom, e também, se você quiser, pros pés, pra onde, pros pés ou pro seu rosto, tá bom, cara, é muito controle, cara, olha aí, tô falando do lado do passageiro agora, tá bom, pode controlar lá, e do lado do motorista a mesma coisa, tá bom, você pode controlar, é muita coisa, rapaziada, aqui ó, pra controlar o rádio e tudo mais, apagar o motor, pisa no freio, ele já liga, levanta, muito bonito, cara, tá um calor hoje, pessoal, olha que porta, rapaziada, alto-falante da Bose, ó, esqueci como é que chama esse material mesmo, cara, mas olha que limpeza, uau, muitos controles aí, cara, por todo lado, cara, olha aqui atrás, rapaziada, como é que é a coisa, coisa, hein, demais, né, demais, né, que calor, ok, se eu tirar ele aqui, câmera, que não tá indo pra trás, caramba, que complicação, hein, ok, vamos pra trás, ok, uau, até na frente tem câmera, hein, tá vendo aí, e apaga, opa, o que que foi isso, vocês viram quando, ó, quando eu pegou o tour, o que que ele fez, que isso aí, que nem jato, cara, peraí, quer ver, ó, cara, do céu, o que é isso, cara, patinando ainda por cima, peraí, peraí, uau, caramba, cara, agora me esqueci que linha que a gente tava mesmo, deixa eu ver, vou daqui da 16 até 11, vamos ver que velocidade que a gente faz, 50, né, tem, quase 60 caras pode acreditar que rápido demais cara estacionar se eu me lembro bem aqui ó o carrão pessoal viu o capô dele quero ver aqui atrás porta-malas também tudo ali o ventinho aqui ó você pode controlar pessoal que bacana o lado do motor e o lado do passageiro da atrás do motorista a temperatura e tudo mais quente mais frio os bancos também tudo é demais cara demais cara aqui eles fizeram um troço muito bacana olha só cara muito bem pensado muito bem desenhado precisar os aqui são aros 19 aqui que é isso daí o pneu reserva é o pé do botão o carro muito bonito cara que força que ele tem vixe e aí o que vocês acham pessoal eu adorei esse carrão aí eu falo sério falando sério com vocês tá bonito demais cara tem muita coisa esse carro tem cara muito confortável mas eu já gosto de carro mais grande né pessoal mas tá bonito cara para vocês que gosta de carro aqui muito bom gosto viu muito bom gosto bem distribuído bem distribuído olha cara tem até telinha aqui cara na janela que é isso cara não sei lá os cinzeiro aqui ó vem se ver mais essas coisas de cinzeiro aí cara olha só Você controla a janela daqui, olha cara, tem telinha atrás, muito bacana. E se eu ficar com o sol na cara aí, ó, tranquilo cara, tem vento aqui, luzinha LD aí, muito linda esse carro, cara, me admirei, viu, me admirei mesmo, não é fácil de me admirar, hein, muito bonito. Fala lá pessoal, é isso daí, eu acho que já não tem mais nada pra mostrar pra vocês esse carro aí, muito lindão. Fiquem com Deus pessoal, obrigado por estar aqui no canal, compartilhar, inscrever-se, tá bom, e deixar seu joinha também, falou, pessoal, te espero na próxima, e eu vou continuar aqui, vendo esse encontro carro, igual a esse, o melhor cara, mas esse aqui, como eu falei, me impressionei mesmo, cara, muito bonitão. Fiquem com Deus pessoal, até mais, tchau, tchau.